Olá meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é o projeto Primavera na Europa, que eu estou fazendo esse projeto com outras youtubers de um grupo que fazemos parte, né? De mostrar um pouco da decoração da primavera, que está chegando a primavera aqui na Europa, então cada um vai fazer alguma coisa diferente. Então eu resolvi decorar a cozinha aqui com flores e decorações com o tema de primavera e vou mostrar a vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é a mesa, que eu preparei uma mesa para a janta mais tarde, né? Então eu comprei uns guardanapos para botar aqui de proteção com o tema de primavera, com as florzinhas e decorei a minha mesa, tá vendo? Comprei flores para botar na janela, para ficar uma janela mais elegante com flores de primavera, flor amarela, né? Que dá vida. Coloquei também esses adesivos aqui, que foi uma amiga minha brasileira que mora aqui, Elizabeth, que me deu esses adesivos. Olha que coisa mais linda, borboleta, tudo tema de cozinha. Cada coisa linda. Então... Obrigada, Elizabeth, pelos adesivos, tô amando. Já coloquei na minha cozinha. E mais flores, né? Comprei flores para botar em cima na pia, para dar um up na pia, né? Ficar com mais cara de primavera. Aqui também, mais algumas flores. E rosas, porque eu gosto muito de rosa. Então, não podia faltar rosas na decoração daqui de primavera, né? Tem que ter rosas, flores do campo e rosas. E é isso. O vídeo é um vídeo simples, mostrando só um pouco, né? De uma decoração. Uma ideia simples, mas que fica muito bonita e elegante. Que vocês podem preparar na casa de vocês. Se for receber uma visita, ou até mesmo para vocês mesmo. Para ficar com um clima mais gostoso, né? Comer com flores. Não tem coisa melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E dê um joinha nesse meu vídeo. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. E vão lá no canal das minhas amigas, tá? Ver a decoração delas também. E ver o que elas fizeram de diferente para a primavera. Tá bom? Tchau. Beijo. Tchau.